Capítulo 162. Sexta, 27 de março. Azer conta para Nitocris tudo o que sabe sobre Nebus Aradão e Samu Hamad. Em conversa com Rabi Sares, Dari se revela que seu filho com Samu nasceu morto e que Labashimarduk na verdade é uma criança roubada. Belsazar pede o apoio de Arioque. Labashimarduk volta com as penas. Arioque se irrita com a arrogância de Belsazar. Zack trata Malka com carinho. Samu Hamad reencontra Labashimarduk e pede para o filho se acalmar. Zack estranha o comportamento de Rabi Sares. Azer recebe a visita de Joana na prisão. Irritado, Rabi Sares bebe na casa da lua. Zack e Beroso falam sobre as contas do palácio. Azer agradece o apoio de Joana. O resumo da novela O Rico e Lázaro é disponibilizado pela Record TV e pode sofrer alterações de acordo com edição realizada pela emissora sem aviso prévio. Não se esqueça de curtir este canal e compartilhar com os amigos, para o canal Sérgio Bastos Oficial crescer cada vez mais. Não esqueça também de apertar o sininho para assistir mais vídeos. E se estiver gostando da novela, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Um grande abraço e fui.